Olá! Eu sou Pequena Que fala nele Mais um vídeo Estarei aqui mostrando o livro que eu ganhei É... Incrível Book Parte 3 Bem bonito Aqui... O capão foi bem realista Gostei muito legal Está em livro Bem bonito Que você pode pôr Por quê? Então você pode pôr um livro Então, baleia Carro A mamãe E... Aqui o mavel, significado. Feito aqui o pata-merco. Aqui o pata-cinta arte. Aqui o book. Aqui o criador do livro. Marcos, Guilherme, Montenegro. Quintos ativos. R$32,00. 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 Obrigado.